Música Clientes da Sul América podem pedir reembolso de lentes intraoculares usadas em cirurgia de catarata. Esse é um entendimento da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O professor Ranufo Saraiva passou por uma situação parecida com a dos clientes da Sul América. Foi submetido a uma cirurgia de catarata, mas o plano de saúde se negou a pagar pela lente intraocular implantada durante a operação. A única opção que eu tive no momento para poder realizar a cirurgia foi custear a lente, próximo de 10 mil reais. A opção que eu tive foi procurar uma proteção judicial, tive que procurar a justiça para poder reaver esses valores e, digamos assim, fazer o que eu considerava justo. A terceira turma confirmou o acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que julgou procedentes os pedidos formulados em uma ação civil pública. Foi garantido o direito à cobertura de lentes intraoculares aos segurados da Sul América que vão fazer a cirurgia, além do reembolso para quem já fez e teve que pagar pelas lentes. De acordo com o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, nesses casos é aplicado o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a nulidade de uma cláusula contratual abusiva. A ação civil pública foi iniciada por clientes que firmaram contratos antes da vigência da Lei dos Planos de Saúde, publicada em 1998. Tem direito ao reembolso os clientes da Sul América que gastaram com a compra das lentes para a realização da cirurgia nos últimos cinco anos. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou ainda que não há especificação legal sobre o prazo prescricional aplicável ao reembolso por parte da seguradora. Este advogado especialista em direito do consumidor afirma que muitos planos de saúde optam pela recusa em determinadas coberturas, acreditando que poucos segurados reivindicam seus direitos na justiça. O objetivo do plano de saúde é garantir a saúde e o bem-estar desse consumidor. Neste contrato em particular, que restringe a utilização do plano, impondo ao consumidor que ele pague a mais qualquer prótese necessário, essa cláusula é abusiva.